Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma declaração do Edmil Pinheiro, hoje o principal gestor do Goiás, daquele que mais fala com a torcida, com a imprensa, em entrevista à rádio Band News de Goiânia após o empate diante do Flamengo em 0x0. Ele tanto elogiou o zagueiro Davi Luiz, o banco de reservas em geral do Flamengo, valorizou também o empate do Goiás, apesar que também saiu com aquele gozo que poderia ter conquistado a vitória nos 90 minutos. E falando sobre a sequência também no Campeonato Brasileiro, até dando uma certa alfinetada no próximo adversário, que é o Botafogo. Sobre o Davi Luiz, ele renovou o seu contrato no Flamengo de forma automática, ali em meados do mês de abril, após cumprir o número estabelecido de jogos no Campeonato em geral, em 2023, realizando 20 partidas, pelo menos 45 minutos contra o Cruzeiro, acabou tendo o seu vínculo prorrogado até o final do ano que vem. Entretanto, todas as partes seguem no mesmo discurso, tendo um cenário indefinido para a temporada de 2024, vendo a melhor situação, tanto para o jogador, quanto também para o Flamengo, se ele vai ou não continuar no Rio de Janeiro para o ano que vem. A tendência nesse momento, no finalzinho do mês de setembro, é que não. E o que o Edmil Pinheiro tem a ver com isso? Na entrevista, ele comentou o seguinte, inicialmente sobre o banco de reservas do Flamengo, e posteriormente sobre o zagueirão ex-seleção brasileira. Abre aspas, o banco deles tem o Davi Luiz, ah, mas não é tudo isso mais, porém é um jogador campeão, é o Davi Luiz, só de estar ali no banco, dá um estímulo para o menino que entra. Fecha aspas, vamos seguir nessa sequência difícil, um grupo muito sadio, muito unido, vamos lutar, nem precisa falar nada, vamos disputar com o líder, sempre aprontamos contra o Botafogo. Fecha aspas, o Edmil Pinheiro, nesta mesma declaração. Tanto elogiando o Davi Luiz, falando que mesmo o jogador estando em baixa no atual momento no Flamengo, ainda assim é um atleta multicampeão, que dá, digamos, um certo ar de inspiração, de motivação, de responsabilidade para os outros garotos que vão entrando, saindo do banco de reservas e entrando no decorrer da partida. Além dessa pontuação, comentando também sobre a sequência do Goiás, elogiando o próprio elenco e também falando que o Goiás sempre apronta, de fato, contra o Botafogo. E agora pegando o líder da competição na próxima segunda-feira, em um momento muito conturbado do rival. E o Goiás, dá para dizer que, beleza, apesar de muitos empates, nas últimas 10 partidas o Goiás perdeu apenas 2, né? Eu acho que é isso, no Campeonato Brasileiro, 10 jogos e apenas 2 derrotas. Empata demais, beleza, mas ainda assim é um adversário osso duro de ruir. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tanto sobre essa declaração do Edmil Pinheiro em relação ao Davi Luiz, segundo o portal Bola VIP, o jogador recebe aproximadamente 1 milhão e meio de reais por mês no Flamengo, né? Então, assim, é quase impossível da gente imaginar, por exemplo, uma transferência. Mas o Edmil, pô, elogiou ele pra caramba, né? É, beleza, é um cara multicampeão, todo mundo conhece, mas que fica essa pulga atrás da orelha. Pelo que eu pude apurar, nunca houve nenhum tipo de contato por parte do Goiás ou de outro clube goiano pra contar com o jogador, que voltou ao Brasil em 2021, né? Depois de uma temporada interessante pelo Arsenal. Faz 10 partidas pelo Flamengo. No ano passado, já na reta final do ano, estava mal, né? Fisicamente, até mesmo dentro de campo. Foram 47 jogos e apenas 1 assistência. Agora, em 2023, com 38 aparições, um gol marcado e um passe para os seus companheiros. Ficou no banco de reservas contra o Goiás. Não saiu do banco, né? Também diante do São Paulo agora no último final de semana, onde o Flamengo ficou com o vice-campeonato, né? Da Copa do Brasil. Também ficou no banco e não jogou nenhum minuto. Pode opinar aqui embaixo o que você pensa sobre o Davi Luiz. Já bem experiente. Se fosse a 100 mil reais mensais, pô, acho que mesmo não vivendo a melhor das suas fases, é um zagueiro que entende do que faz, né? Um cara já mega experiente, com passagens por gigantes clubes, né? Como o Chelsea, o Arsenal, também o Paris Saint-Germain. Aqui no Brasil, no Benfica também, né? Que é o maior dessa lista. No Brasil jogou pelo Vitória, onde é revelado nas categorias de base. Estreou lá no Profissional no Brasileirão de 2006. Acharia-se uma opção interessante. Agora, saindo disso, para pagar 400, 500 mil, isso já falando de uma redução absurda, né? Para o zagueirão de 36 anos, eu não faria de maneira alguma, sem considerar também o atual salário, né? De um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais. Obrigado.